Só faço o bife assim agora! Chega de esconder o segredo! Pra essa receita vamos precisar de 1 kg de contrafilé, eu vou adicionar 1 ovo, 1 colher de sopa de maionese, 1 colher de sopa de mostarda, sal a gosto, 1 colher de chá de páprica, pimenta do reino a gosto, pimenta calabresa a gosto, 2 dentes de alho, e vou misturar todos esses ingredientes! Me conta nos comentários como você faz bife na sua casa! Adoraria conhecer a sua receita! Ah, e antes que eu me esqueça, me conta nos comentários de qual cidade você nos assiste, pra eu te mandar um grande abraço! O abraço de hoje vai pra Maria do Carmo Lopes de Manaus, Amazonas! Eu fico feliz que você esteja gostando aí das nossas receitas! E agora eu vou passar cada bife na farinha de rosca, espalhando bem! E vou fritar em óleo bem quente em fogo médio! Quando fritar um lado, eu vou virar pra fritar o outro lado! Gente, essa receita fica deliciosa! Tenho certeza que você vai amar! Faça em casa e depois volta aqui pra me dizer o que você achou! Depois de fritar, eu vou colocar num prato forrado com papel toalha pra absorver o óleo! Vou fritar os outros bifes, fazendo o mesmo processo! E o nosso bife está pronto! Olha que incrível que ficou! Espero que você tenha gostado! Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui! Eu te vejo no próximo vídeo! Até lá! Tchau!